Olá a todos. Chegamos ao fim de mais um ano letivo. Um ano letivo que não temos dúvidas que foi completamente diferente. Em jeito de final de ano e como pai de um aluno desta Academia, tenho apenas duas palavras. A primeira, obrigado. Obrigado à Armave por, no meio de uma crise pandémica, ter reagido e atuado rapidamente, de forma a garantir que as aulas da Academia fossem retomadas num novo formato completamente online. Obrigado aos professores que deram o seu melhor. E o seu melhor foi excelente. Obrigado. A segunda palavra, parabéns. Parabéns à Armave e aos professores pela resiliência. Parabéns também aos alunos da Academia que não desistiram. A vossa audição foi espetacular. E este concerto não se espera que seja menos do que. Fantástico. Está claro que nada substitui o palco. Mas parabéns também pela iniciativa de transformar as plataformas digitais no palco possível. Não deixemos de estar conectados e em segurança. Isso é o mais importante. Até já. Obrigado. 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 Tu vais caber e seguir Nunca é isso que tu te curar Há todo mundo de amor A vida aqui tu vais cantar Com o cuidado a nossa casa Dois olhos, um sós que te quis Não é isso que tu te curar Tu vais caber e seguir Só não consegue entrar Neste caminho cheio de paz A vida aqui tu vais cantar Vai, vende, com o cuidado a nossa Tirar das costas do teu O ar seguro Lá vem o ar Há uma vida nova E o tanho de papel Há todo mundo de amor Há todo mundo de amor E como eu Lui sofrimento da tureca Há todo mundo de amor Quando tens alguém que True Seu bem Há alguém que sentes tu te chamar Pois vores um só sentir Não tens aqui O coração, o seu coração, o seu coração A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Foi muito bom. 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 Foi muito bom.